Esse vídeo fala sobre o making of de The Nom Raccoon, uma animação independente brasileira e que se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes de ver esse vídeo, o link tá na descrição. Enfim, vamos lá pro vídeo. Olá, esse é o making of de The Nom Raccoon, ou melhor, por trás das câmeras, por mais que não tenha câmeras. Bom, nesse vídeo eu vou falar as ideias iniciais pro piloto, ideias descartadas, artes conceituais, cenas deletadas, bom, coisas que mudaram, algumas coisinhas da produção, enfim, várias coisas e que se você é fã do piloto, com certeza você vai gostar de saber essas curiosidades sobre a produção. Enfim, fica nesse vídeo pra você saber tudo mais de um pouco e eu vou tentar falar o máximo que der aqui, claro, vou evitar falar coisas que vão entregar o futuro da história e eu quero preservar os plotes. Enfim, fica com o vídeo. Bom, a primeira versão do Duca é essa aqui, onde que ele tá um pouco parecido com a versão final. Claro, a cor predominante do Duca sempre foi amarelo desde a primeira vez que eu imaginei ele, só que eu achei que ele tava simples demais, então eu decidi fazer outra versão. Essa versão com um paletó magento que vocês conhecem, mas ainda assim era meio diferente, já que ele não tinha orelhas, já que a ideia inicial era que as orelhas ficassem dentro do chapéu. Depois ele ganhou mais um redesign que é mais parecido ainda com o resultado final que vocês estão acostumados, mas ainda assim tem algumas coisas pra mudar, como por exemplo as orelhas que estão dentro do chapéu, até que finalmente ele chegou no design final. É, o Duca era pra ser um personagem um pouco mais malandro no começo, dá pra perceber isso um pouco pelas artes conceituais? Porque a ideia inicial era que ele fosse um marginal, basicamente um guaxinim que vivia à margem da sociedade por ser, bem, excluído. Mas essa ideia ao longo do tempo foi descartada pra transformar um personagem mais meigo, mais tímido, mais introvertido, mais inseguro, pra fazer mais sentido e ter mais contraste em relação a sua mãe que é autoconfiante. E também porque eu tava adaptando ele um pouco mais pra mim. É, Duca tem um pouco de coisas pessoais envolvendo minhas personalidades e alguns trajetos meu. E, bem, eu só queria que ele fosse um pouco mais parecido com seu criador, né? Mas tá aí, eu prefiro muito mais a versão final. Mas não é só ele que ganhou várias versões. A mãe do Duca, a Vera, também teve várias alterações. No começo, ela era pra ter esse design de olhos coloridos e olheiras coloridas igual o Duca, mas depois recebeu um design mais simples e que mais se semelhasse a outros guaxinins. Judy, Rocky e Rose também tiveram um redesign absurdo. Essas são as primeiras versões dele. É, são parecidos com a versão final, mas são diferentes. Como se a versão final fosse mais criativa. Porque era, já que era pra dar um pouco mais de personalidade pra ambos. Bom, falando mais sobre cenas, tem uma cena que tem uma história bem interessante. A cena que quando Duca entra dentro do teatro e encontra duas guaxinins conversando. E uma delas fala sobre que ela se identifica como Trevas. Que é uma cena que inclusive eu vi que muita gente gostou. Ela não era pra estar ali. Ela nunca existiu na ideia original. Basicamente, no começo do ano, quando o trabalho pra Tenor Raccoon já estava mais ou menos no meio. Eu tinha muitos áudios de dublados baixados. Foi quando simplesmente eu sem querer baixei um áudio de uma amiga minha no Discord e não vi. E ficou no meio dos arquivos. Depois, faltando quase um mês pra finalizar o piloto de Tenor Raccoon. Eu acabei achando esse áudio da minha amiga falando essa frase. Que eu tinha baixado sem querer há meses atrás. E então, pedi permissão pra ela. E decidi criar essa cena por um total improviso. Tipo, eu parei tudo que tava fazendo. Porque eu ouvi esse áudio. E imaginei uma cena que ficaria até que engraçadinha. Então, tentei adaptar ela ao máximo possível pra fazer sentido pra animação. E eu vi que muita gente gostou. Iara era pra ser a vereadora da cidade dos Guaxinins e não uma bruxa. No conceito inicial, ela era basicamente uma vilã da série. E que ela iria se, basicamente, infiltrar no governo pra tentar prejudicar o Duca por dentro do governo. Pra fazer ele se dar mal, basicamente. Mas essa ideia foi completamente descartada durante a construção da personagem. Pra transformar ela em uma bruxa. Já que fazia mais sentido pro segmento da história e pro próprio desenvolvimento da personagem. Inclusive, o futuro dela, basicamente, é definido pela essa profissão, entre aspas, de ser bruxa. É, eu gostei mais dessa opção também. Outra coisa interessante pra falar sobre uma ideia descartada barra alterada. Era envolvendo o ceifador. O ceifador foi um personagem que sempre esteve na minha cabeça. Mas eu não sabia ao certo como criar ele. Não é à toa que a silhueta dele era basicamente um bichinho preto com olhos vermelhos. E, sim, essa foi o primeiro design dele. Que eu achei completamente ridículo de tão genérico. Que tava mais pra um rascunho. Mas que ele quase foi pra versão final. O ceifador, na ideia original, se chamava Morte. Literalmente, a própria Morte. Mas eu decidi alterar porque a gente já conhece muitas mortes por aí nos desenhos. Eu queria algo mais diferente. Então, alterei o nome pra ceifador. E, em vez de uma criatura preta genérica, ele se transformou num Dorberman roqueiro. Que eu amei o design. E, desculpa vocês, mas ele é o meu personagem favorito. Porque, por mais que vocês não conheçam nada da personalidade dele. Eu simplesmente amo o jeito dele de agir. E eu espero que, quando ele apareça mais vezes na série, vocês também gostem dele. Porque, ele é um amor. Enfim, muitas cenas foram refeitas. Incluindo vários storyboards que, literalmente, foram inúteis. Já que eles não serviram de nada. Por exemplo, a cena do banheiro foi completamente refeita em comparação ao seu storyboard que tá passando aí no fundo. Já que ela era pra ser um pouco mais diferente. Mas, foi alterada porque, pra fazer mais sentido com a narrativa e pro contexto do próprio banheiro em si. Que eu criei ele meio errado nesse storyboard aí. E, também, os storyboards da música ser um guaxinim foi, mais ou menos, alterado. Porque, o animador que tava fazendo as cenas, meio que se esqueceu de seguir certas cenas do storyboard. Acabou não ficando exatamente igual. Eu tentei falar com ele, mas ele não queria refazer as cenas. Então, ficou desse jeito mesmo. O que importa, é que não tá ruim. Mas, se vocês quiserem, eu posso lançar, em algum lugar, esses storyboards completos pra vocês assistirem. Já que eles existem, e alguns deles estão idênticos à animação final. Mas, outros não. E, eu não sei se vocês realmente tinham que querer ter curiosidade pra vê-los. E, a última coisa interessante que eu acho que eu posso falar sobre portais das câmeras de Zenon Raccoon. É como as cenas de animação são feitas. Primeiro, tem um storyboard, pra eu ter uma noção de como vai ser a cena e os personagens em proporção ao ambiente que eles estão. Depois, eu animo eles separadamente. Sim, eu animo somente os personagens. Depois, eu coloco todo o resto. E, só por curiosidade, eu basicamente coloco um fundo verde pra que eu possa, meio que, usar os personagens em um fundo transparente. E, como eles estão no fundo verde, se você reparar, nenhum personagem. Tem roupas ou características verdes? Por causa disso. É. Não sei se é uma informação legal, mas tá aí pra quem quiser saber. Depois de terminar a animação do personagem, eu vou lá e coloco o cenário. Movimentação não só do personagem, mas do cenário, se for preciso. Efeitos, personagens de fundos, figurantes, iluminação. Basicamente, dando o retoque final. E depois, eu coloco as músicas e os efeitos sonoros. Eu sei que parece simples, mas tem muita gente que não tem noção de como faz essas coisas e não sabe por onde começar. Então, se você quiser começar fazendo uma animação, eu recomendo fazer desse jeito que eu falei. Ou de outra maneira. Cada um tem o seu jeito pra criar animações. E esse é só um dos milhões de jeitos. Enfim. Esse é mais ou menos um por trás das câmeras de Tenor Raccoon. Tem muita coisa sobre a produção que eu não falei. Porque eu acho que daria pra fazer um vídeo só sobre curiosidades do piloto de Tenor Raccoon. Então me fala, vocês querem um vídeo só contando todas as curiosidades não só de produção, mas do próprio universo de Tenor Raccoon? Me diga, comenta aí nos comentários. Enfim. Se ainda não assistiu, vai lá assistir o piloto da minha animação independente. Bye bye. Tchau. Tchau. Poderia doar tudinho que você tem? Tenho fome. Doa pra mim? Claro. Toma aqui. Otário, agora eu vou gastar tudo. Ei, devolve meu dinheiro. Ai, caramba.